E aí Cobasilovers! Nesse vídeo eu apresento pra vocês uma das raças de cães mais populares do mundo, o Shih Tzu! E fica ligado porque tem cupom de desconto. Eu tenho certeza que todo mundo já viu um desses cães por aí. O Shih Tzu é um dos cães mais populares nos lares brasileiros. Mas como é ter um cão Shih Tzu em casa? Os cães dessa raça são carinhosos, alegres e apegados à família. Seu pelo longo é um charme e é meio que um padrão da raça, esse pelo tá sempre bem penteado e com um lacinho pra fazer aquele acabamento no penteado. E mais do que deixá-los muito fofos, o lacinho na cabeça ajuda a manter o pelo preso, evitando que a franja do Shih Tzu caia aí sobre os olhos ou fique na frente da boca, atrapalhando a alimentação ou a hidratação. E também evita que esse pelo fique sujo. Existe uma variedade enorme de cores pro Shih Tzu. Preto, branco, cinza, bege, marrom. E também são permitidas as combinações dessas cores. Pra que o pelo dos cães Shih Tzu fique sempre assim exuberante, bonito, brilhante, é essencial banho semanal com shampoo, condicionador e finalizador. Um profissional da área, um esteticista, ele vai fazer esse trabalho muito bem feito. Eu vou deixar um link aqui no descritivo do vídeo do nosso agendamento online. Assim você vai poder agendar o banho do seu Shih Tzu com um dos nossos profissionais parceiros. Em casa, a dica que eu dou é que você escove o pelo do seu Shih Tzu todos os dias. Isso vai evitar que se formem noz e também ajuda a espalhar aquela oleosidade natural, deixando esse pelo sempre muito vistoso, muito bonito. Apesar de muito populares aqui no Brasil, a raça Shih Tzu surgiu no Tibete e se popularizou na China. A partir da Revolução Chinesa, no início do século XX, essa raça foi levada pelos europeus para outras partes do mundo e aí dominou os lares do mundo inteiro. Uma das características dessa raça é que eles são cães braquicefálicos. Isso significa que eles têm o focinho um pouquinho mais curto, quase como se o rosto deles fosse achatado. Essa característica pode causar algumas dificuldades na respiração e também na alimentação. A braquicefalia pode causar uma outra característica, que é o prognatismo. É quando a mandíbula desse cão é avançada, fica na frente da arcada dentária superior. E é justamente isso que vai causar a dificuldade na hora de pegar o alimento. É por isso que existem algumas rações específicas para a raça Shih Tzu. Elas têm um formato um pouquinho diferenciado. É para facilitar que o cão consiga abocanhar essa ração. Se muito bem cuidados com uma alimentação adequada, visitas ao veterinário, os cães da raça Shih Tzu chegam facilmente aos 14, 15 anos. A altura deles vai girar em torno dos 25, 30 centímetros, sem contar o topete. E o peso vai girar em torno de 4 a 8 quilos. Muita gente confunde o Shih Tzu com outro cão que é parente deles, o Lhasa Apso. Realmente eles são muito similares, até porque eles têm origens no mesmo lugar, na mesma região. Aqui no descritivo eu vou deixar também o link do nosso guia de raças, onde você vai entender um pouco mais sobre a diferença entre o Lhasa Apso e o Shih Tzu. Por ser um cão pequeno, o Shih Tzu se adapta bem a espaços menores, como apartamentos. Porém, também precisam de exercícios físicos. Leve o Shih Tzu para passear diariamente, ou coloque numa creche para ele gastar bem a sua energia. Ele vai ser apegado à família e dificilmente você vai ter problemas comportamentais com o Shih Tzu, em sentido de ele ficar um pouco agressivo ou arredio com pessoas diferentes. Ele pode ficar agitado, barulhento, mas de uma forma geral, ele tem um ótimo comportamento. Por isso, é uma raça que se dá super bem com famílias que têm crianças e também lares de idosos. Mas me conta aqui nos comentários, como que é a sua vida com o seu cão da raça Shih Tzu? Como eu disse, leve o seu cão para passear, aproveite uma das lojas da Kobase. E conheça também o nosso site aplicativo. Não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações aqui do nosso canal e deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Kobase, essencial para a vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto